Oi gente, começando mais um vídeo, não sei o que vai ser o vídeo de hoje, mãe dá oi Não sei o que vai ser o vídeo, né, porque eu entro no próximo, não sei Então gente, como vocês podem ver, tô de cabelo liso E gente, olha o que eu fiz na lâmpada Dá pra ver sim, eu pintei, não sei se dá pra ver Mas tá verde aqui, ó Pintei a lâmpada com tinta guache, né gente, tinta guache Peguei o celular da minha mãe, né E vou entrar no like Gente, se você não tem o like ainda, o que você tá esperando? Corre para baixar, né mãe? Corre para baixar o like, se você não tiver, porque esse aplicativo é muito bom, viu gente? E se você não me segue no like, é pra me seguir Claro Aqui, ó gente Meu nome no like é Giovana, pronto, mais nada É diferente, né? Ó gente, Giovana Tá espalhando a cabeça Não tá espalhando a cabeça não Giovana Giovana, escreve Giovana, tá? Ó a minha foto que tá, tá? Vai que vocês perdem Como que tá essa foto? Essa daqui Olha Eu lá em Pernambuco Ah, no cavalo Não, não é no cavalo Hoje eu gravei dois vídeos, dois Oito Ah, esse já que eu fiz Calma aí Eu sou a Peppa Curte tudo Vai lá no meu, o quê? Vai lá em todos os meus vídeos Curte todos Que não é muito não, é pouco, tá? Olha Tô passando aqui, ó Vou achar meu último vídeo, gente Aqui, ó Meu último vídeo Calma aí Eu ia pra casa da minha prima Tá bom Antes eu tava ali primeiro aqui, ó Antes que eu tô aqui, ó Olha eu aqui, ó Do lado Não, não Tudo bem, meu gente Aí Como que você já curtiu Meus vídeos Todos É pra que todos Aí, gente Você vai seguir uma menina, né? Que o nome dela é Júlia Spinelli Que eu não sei falar Ah, né? Mas tudo bem É minha prima Segue ela, gente Segue ela Aqui, ó Ana Júlia Spinelli Ela está com Essa foto Segue ela lá No like também Último vídeo dela, gente Vai, internet Segue ela Agora Outra pessoa Vai pro aparelho Você tem que seguir Vai, Jorge É tão nojento Vai tomar um banho Vai Não Eu tô encardido A 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 Um like, corre pra seguir Giovanna Agora A outra pessoa que dá pra subir Ana Carolina Ana Carolina do like, é claro, né? Ana Carolina Ana Carolina Ela tem essa foto aqui de perfil Do like Eu tô fazendo assim, ó, vindo pra cá Por causa que deu a luz Da janela e dá pra ver aqui, ó Ana Carolina Ela tem essa foto aqui, com o biquinho E eu ali atrás Gente, eu aqui, ó A gente tava indo pro shopping Nesse dia, né? Na quarentena Você vai lá e faz o que? Curte, curte Curtidas, curtidas Agora a outra pessoa é Ninguém mais Só gente Calma aí, mãe Calma aí, mãe Nem cobrou meu aparelho Ai, gente Cadê? Não 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 Olha o último vídeo que eu fiz nessa conta Gente, eu já sei Eu já sei, eu já sei Olha Tem um vídeo aqui que eu fiz com a unha postiça Ficou maneiroso Tipo Eu amo Eu amo Amo Silêncio aí no tribunal, meu povo Tô achando aqui O vídeo Calma aí, gente Que eu tô achando aqui o vídeo Achei o vídeo Não sei se vai dar pra ver Viu? É esse Não dá pra ver Não dá pra ver Olha, gente Olha a unha aqui do lado Não sei se deu pra ver Mas tudo bem Gente Corte 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 Tô falando Eu vou jogar Vou jogar Não vou jogar Não vou jogar Vai que mede na cabeça A menina Leva um monte de boada Né, gente Gente Qualquer dia Eu vou fazer Tratagem com a minha mãe Qualquer dia Qualquer dia Vou fazer alguma Não sei Comentem aqui Tá, gente Comentem Pra fazer com a minha Né E o irmão Vou fazer com a minha irmã Já volto Gente Será que vocês estão me ouvindo? Por causa que eu não sei Se vocês estão me ouvindo Não sei Não sei Deixa eu ver aqui Se encaixou, gente Tomara que vocês estejam ouvindo Se não Gente Vocês estão me ouvindo? É, tá na cara que estão, né Então, gente É É Hoje eu vou Hoje eu vou fazer Challenge Né Fazer um challenge Vé Maluqueiro Não sei se eu vou fazer Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Gente, não sei É E hoje Eu não tenho nada que fazer Por causa que Hoje chegou um cachorro novo aqui Como que vocês não sabem Ontem eu postei Vídeo aqui no canal Ontem Ontem Eu gravei o cachorro Né E eu não sei Se eles Não sei se eu